olá pessoal tudo bom com vocês espero que sim comigo tudo bem aqui tá 150 quilos de maracujá aqui ó cada saco deu 50 quilos estamos aí final de safra está chegando a safra nova agora o bicho não tá soltando aqui o botão floral aqui aplicando aqui o aplicando o adubo foliar o maracujá e é isso aí aqui só para frente agora vamos produzir agora a safra de setembro ou tubo agora uns 5 mil quilos é isso aí tô aqui com a bomba e o adubo foliar que tem água aqui ó o adubo foliar que eu tô usando é esse aqui ó o que você guda que nem meu e seu e o é o ou o p o e dizer de foliar eu me era o misto e seu para maracujá você já tem até o desenho da flor do maracujá mesmo e seu top Também tenho esse aqui, esse aqui é mais para raiz, aí eu uso para, eu uso na mandioca. Tem um litro também, é a mesma linha, só que esse aqui é para raiz e esse é para flor. Olha lá o desenho da raiz, olha lá, e aqui o da flor. A mandioca é essa aqui, novinha, está com 60 dias, está novinha, novinha, agora a gente já está só se pondo, ela fica na sombra. Acabei de passar o foliar também, olha como ele está, a folha fica assim, branquinha, esses grãozinhos branco é o foliar. O técnico pede para colocar nessa parte aqui, olha, nessa parte aqui das folhas novas, só que aí acaba sujando tudo, né? Essa aqui já está quase seca, mas também está aplicado o produto. Acabei agora de aplicar o, o adubo foliar, na mandioca e eu vou começar no maracujá. Vou começar hoje, amanhã termino. Aí amanhã eu acabo do maracujá e vou começar a passar uma enxada nessa mandioca. Então, mato. Depois que passar a enxada aqui, aí o meu nome é Férias. Vou pegar um Férias aí, que o maracujá já está todo limpo. Ainda tem um restinho de safra, o restinho de safra agora é do inverno. Está saindo, já tem três sacos lá. E é isso, vai até, nesses cinco dias sai toda. Aí saindo e já vai começar aqui, olha, a abrir as flores. Mais cinco dias, agora quando começar agosto, ele vai estar, agosto vai ser todo fazendo flor. Aí de agosto vai ser, finalizando as flores. Aí em setembro começa já a diminuir. Aí a safra vem em outubro. Começar a colher em outubro, esse daqui, olha. Tem um aqui. Outro aqui. Outro aqui. Cada um desse aqui é um maracujá. Agora tem que zelar, né? Fazer a colonização, adubar certinho, manter ele assim no limpo. Maracujá, maracujá gosta de linho aqui. Aí tem um aqui, meio danificado. Tem um aqui verde. E é isso. Mandiaquinha está bonita. Para esse lado aqui, melhor. Um maracujá bem enramado, soltando galha nova. A expectativa é alta. Vamos se inscrevendo aí no canal, para vocês verem se vai dar certo ou não. Essa safra de outubro. É isso aí. Valeu. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.